Música Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, como sempre eu faço Tendo qualquer novidade dos alternativos, chega com exclusividade aqui no nosso canal Bom, pessoal, se eu viesse aqui, como estou fazendo agora, né? Trazesse para vocês aqui uma informação, esse aparelho que não funciona mais, o SKS E, de uma hora para outra, a marca resolveu trazer aí atualizações com o retorno do SKS para ele Você iria ficar surpreso com essa informação, não iria? Pois bem, é sobre esse assunto que a gente vai falar agora aqui no nosso canal Já peço a você que está chegando agora, sejam bem-vindos, satisfação Eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos Dicas, tutoriais e comunicados oficiais das marcas Se ainda não se inscreveu no nosso canal, para não perder absolutamente nada do que acontece no mundo dos alternativos Meta o dedo do botãozinho inscrever aí abaixo em vermelho Clica nele, se inscreva, ative o sininho para receber novos vídeos E deixa o seu like, o seu joinha aí Deixa o like, porque o like é importante para nós e eu acho que a gente merece A gente traz sempre informações para vocês, então não custa nada deixar aquele joinha e seu like, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá Fiquei surpreso, fiquei, claro, confesso para vocês Recebi agora há pouco uma ligação Pessoal, me informando que vai sair atualização para essa linha Que estava abandonado o SKS, só estava funcionando o IKS Pessoal do Mestre do AZ, agora há pouco, entrou em contato comigo aqui Avisando que a fábrica vai disponibilizar atualizações Dentro de instantes, vai estar lá no Mestre do AZ, essas atualizações Com a volta do SKS e agora o IKS na linha X2 É isso mesmo, pessoal Lembra que a gente fez um vídeo ontem aqui no nosso canal? Vocês lembram? Eu vou deixar aqui no card fazendo essa cobrança Porque é aparelho atualizado, o aparelho que tem túnel ACM Era um aparelho que a marca poderia continuar com o suporte do SKS para ir Lembram que a gente fez essa cobrança aqui no nosso canal? Bom, eu fico muito feliz em saber que a gente soltou um vídeo ontem Sobre esse assunto e agora há pouco eu recebo a informação Que a marca estará disponibilizando atualizações para a linha X2 Eu pensava que eu estava até sonhando, né? Eu estava tirando um soninho após o almoço E aí eu recebi o celular, tocou E eu fui ver o pessoal do Mestre do AZ me informando Que vai estar liberando essas atualizações para a linha X2 já já, tá? Trazendo aí a volta do SKS para a linha X2 Olha que notícia boa! Para quem tem a linha X2 em uma hora dessa Você deve estar, ó, comemorando Porque aí vai voltar o SKS para ele Vai ter aí o IKS e o SKS Então é isso Se o nosso vídeo serviu para dar essa finetada lá na marca E eles resolveram trazer atualizações para esse modelo Eu fico muito feliz Porque é esse o nosso papel aqui, né? É esse o nosso papel Representando vocês e cobrado as marcas Fazendo o papel de cobranças aqui E as marcas atendendo o nosso pedido Então, parabéns aí a Cinebox Que olhou com bons olhos essa situação E trouxe aí atualizações para a linha X2 Que dentro de instantes Possa ser que quando eu terminar o vídeo Ela já esteja disponível lá no Mestre do AZ Tá bom? Então se você gostou dessa nossa informação Eu pediria a você que deixe aquele joinha Compartilhe esse vídeo em todos os grupos Tanto no Facebook, WhatsApp, que você participa Eu sei que vocês fazem isso Tem muitos colaboradores Meu amigo Matheus Galerte Juninho, né? Muitos instaladores Muitos e muitos outros colegas Que não consigo lembrar o nome de todos aqui Mas sempre compartilhe os meus vídeos Fico muito agradecido a cada um de vocês Que Deus derrame bênçãos na vida de cada um E retribua tudo isso que vocês estão fazendo por mim Tá bom? Um abraço E sugiro que qualquer novidade Chega aqui no nosso canal Até breve E aí